No 23 de Dezembro No 23 de Dezembro Na mesa de Natal a alegria não pode faltar São dois dias do ano que temos para lembrar Juntar toda a família e poder amar A mesa de Natal a alegria não pode faltar São dois dias do ano que temos para lembrar Juntar toda a família e poder amar 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 Todos sentados avisando o melhor que estão usando E nos seus queridos amados alguns acabam chorando É normal que isso aconteça, é um sentimento cigano É um sentimento profundo nestes dois dias do ano É normal que isso aconteça quando vês alguém chorando Na mesa de Natal a alegria não pode faltar São dois dias do ano que temos para limpar Juntar toda a família e poder amar Na mesa de Natal a alegria não pode faltar São dois dias do ano que temos para lembrar Juntar toda a família e poder amar Na mesa de Natal a alegria não pode faltar São dois dias do ano que temos para lembrar Juntar toda a família e poder amar Na mesa de Natal a alegria não pode faltar São dois dias do ano que temos para lembrar Juntar toda a família e poder amar Na mesa de Natal a alegria não pode faltar São dois dias do ano que temos para lembrar Juntar toda a família e poder amar Na mesa de Natal a alegria não pode faltar Juntar toda a família e poder amar Juntar toda a família e poder amar Aternas de Natal a alegria não pode faltar E a família e poder amar